. 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 Galera, adestramento é qualidade de vida. Nunca que, por exemplo, um pitbull, um homestaf, como esse, a gente ia conseguir flotar perto de outros cães. Um ambiente aberto aqui com muitas pessoas.